Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo de canal, pessoal eu vou ensinar vocês aqui se você esqueceu o pin do seu aparelho do MXQ Pro 4K, se você configurou um pin e não lembra mais, e daí você entra aqui nos seus aplicativos e ele não aparece mais aqui nada, nenhum aplicativo é seu para você poder entrar, e daí você entra na Play Store também e não consegue baixar, não consegue acessar nenhum dos seus aplicativos. Resumindo, o aparelho ficou basicamente sem função nenhuma, então pessoal eu vou ensinar uma forma aqui rápida, fácil e simples de você estar resolvendo isso, então pessoal eu vou mostrar para vocês aqui em configurações, ele te limita até no menu também, o menu dela é bem grande aqui, então como vocês podem ver não tem nada no menu, só tem a parte da rede Wi-Fi, sobre, acessibilidade, local e segurança. Eu vou mostrar para vocês aqui pessoal, que ele está com o pin, ele está com o sistema ativado né, e daí você esqueceu, então você vai vir aqui em sair do perfil restrito e vai tentar colocar aqui uma senha qualquer, vou colocar aqui ó, e ó pessoal ele dá esta mensagem. Então pessoal, a forma de fazer isso é restaurando ao padrão de fábrica, mas nós não vamos fazer aqui nenhuma configuração no aparelho, nós vamos ter que mexer lá no aparelho diretamente tá, então eu vou ensinar a vocês como é simples e fácil. Então pessoal, eu vou ali agora no aparelho, para poder fazer as configurações e mostrar para vocês. Então pessoal, o aparelho está aqui, o MXQ Pro 4K, você vai precisar de um palito, daí você corta aqui a parte, não deixa ele pontudo assim ó, corta ele e deixa ele quadradinho. Daí pessoal, você vai virar aqui o seu aparelho, você vai virar ele aqui ó, e nesta primeira entradinha aqui do lado da entrada HDMI, você vai colocar o palitinho até o final e você vai apertar. Se você sentir que tem um botão no fundo ó, que você está apertando e ele tem um botãozinho, beleza, está correto tá, está certinho e foi até o final. Beleza pessoal, o que você tem que fazer? Você vai virar, já deixa o palitinho aqui dentro, você vai virar, você vai tirar ele aqui ó, a parte de alimentação, você vai desligar. Desligou, o que você tem que fazer agora? Agora você vai apertar o botão aqui com o palito e manter pressionado tá, então eu vou fazer aqui, eu apertei ele já e estou mantendo ele pressionado. Depois que você fez isso, não solte tá, aí você vai colocar aqui ó, o cabo da energia no aparelho, então eu vou colocar aqui e não solte ainda tá pessoal, você vai contar aí de 10 a 15 segundos. Aí você já pode soltar o botão e aguardar. Beleza pessoal, agora eu vou voltar ali para a TV, aqui já está certinho, não precisa mais mexer em nada. E beleza pessoal, entrou nessa tela, agora com o seu controle, com a seta direcional, você vai vir até esta opção aqui ó, Wipe Data Factory Reset. Então você desce, desce até ele e aperte com o botão OK. E aqui aperte o botão Yes. Agora ele vai formatar para o padrão de fábrica, é só aguardar. E beleza pessoal, formatou aqui, deu tudo certo aqui, agora você vai nesta opção aqui ó, Reboot System Now. Só apertar o botão OK. E agora pessoal, é só aguardar. Vai depender de aparelho para aparelho tá pessoal, a demora. Mas não desligue da tomada e aguarde ele carregar completamente. Beleza pessoal, agora ele entrou para essa tela aqui. Continue aguardando que ele está carregando. Que é a segunda tela de carregamento, só aguardar. E beleza pessoal, como vocês podem ver, já carregou. Tem que ter um pouquinho de paciência tá na hora que você faz o reset. Se você desligar no meio do caminho, você pode corromper o seu aparelho. Porque ele está instalando todos os drivers e tudo o que precisa para poder funcionar o seu MXQ Pro 4K. Perfeitamente tá. Então pessoal, aqui ó, agora já está funcionando. Então você clica aqui, você tem os aplicativos padrão. Que já vem pré-instalado. Aí você já pode logar com a sua conta da Play Store e fazer a instalação dos seus aplicativos favoritos. Eu vou mostrar para vocês aqui pessoal, em settings, como que agora a gente tem todas as opções novamente aqui ó. Que não tinha. Agora você consegue ter todas as opções. E entrando naquela opção ó, como vocês podem ver, criar perfil restrito. Resetou perfeitamente de fábrica. E você já pode utilizar novamente o seu aparelho com todas as suas funcionalidades. Beleza pessoal, o vídeo era esse então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.